Música Eu sou Regina, da comunidade Marco Vem com esse nome, agradecer a todos os indivíduos pela obra O calçamento do Morro de Marco Vai favorecer a todos e que venham outras obras Eu falo aqui, acho que todos tem o direito Às vezes quem está na rua precisa de ver a porta calçada Porque é uma rua Mas quem está na zona rural também tem as dificuldades de subir o morro De descer quando chove, quando está na seca e a poeira É o direito de todos O recurso que é utilizado para isso é um recurso público Que é de todos, de quem está na área urbana Mas também de quem está na zona rural Aqui no Macorcos Aqui são 1.400 metros quadrados Que equivale a um valor de 132.251 reais e 4 centavos É o valor que foi investido para esse calçamento aqui em Macorcos 1.400 metros quadrados 132.251 reais e 4 centavos Aqui a gente tem o valor de uma por uma dessas obras Mas para não tomar muito tempo Isso totaliza 17.205 metros quadrados 1.626.703 reais e 52 centavos investidos em calçamento até o momento Deus que abençoa todo E foi muito orgulhoso E não está fazendo festa na paixão e nem na Coreia Mas está fazendo alegria Para vocês todos que vêm Dando testemunha E ele está trabalhando, ele está dando um exemplo Nem só na obra Mas também de ajudar aqueles que estão precisando E na saúde que está mudando Devagarzinho, oração, quem tem fé Vai maior do que o senhor tem Muita grande, filho Para mim foi muito importando Porque existe toda a poeira um pouco Existe toda a lama um pouco Tudo para mim foi difícil Porque o senhor falou Pois bom, eu vou me ver Tem muito tempo que você estava reivindicando por isso Muitos anos Era um sonho da comunidade receber uma obra como essa? Justamente Então é isso aí Demorou um pouquinho Mas chegou, né? Mas chegou, graças a Deus Tudo acontece na hora certa Luz na hora certa E melhor ainda Se ainda tivesse um posto de luz para nós Com certeza Nós vamos lutar por essas demandas da comunidade Se Deus quiser, né? As coisas vão chegando aos poucos A gente resolve um problema É um a menos Depois a gente busca recursos Para que a gente possa Trazer mais benefícios E resolver outros problemas também Está mostrando Que é onde está fazendo a obra Mas já a cabeça É que governa o corpo Então quando tem uma comissão Quando tem um prefeito Que olha Nem só dentro da área urbana Mas também na área rural E na vida dos pobres Dos que vieram na mata E nas estradas Ele está pedindo Adeus para a dele Saúde E a boa administração E alegria De Deus Muito agradecido Pela presença de todos E de nosso trabalho Que você está vendo aqui Está ajudando muito Está mostrando muito Que nem só a área urbana Mas a área rural Também tem o direito De receber O trabalho do executivo E da Câmara Está bom? Fica com Deus Estamos aí Às vezes nem sempre Viemos e vimos A comunidade Todos os dias Porque são Muitas Quase 60 localidades Mas sempre que precisa É que a gente for chamar Nós fazemos questão De estar em toda a cidade Muito obrigado a todos Muitas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL